Instinto de maloqueiro, sinistro cara homem Que a caberagem nunca seja acentuada Nosso nome é lagoando até o osso Mas defendo a minha eloquência Mas se me tira a favela, prego não tem convivência Tu vai ver as consequência no rap só os cabeça Queira paz ou queira guerra Desculpe a favor mas só defendo a minha quebra Os moleque aqui não gela Desce logo aquele vinho e o morrão é do preçado Chamo de menor pra tirar um improvisado Na função chegou o gago, neguinho com a inteira Desce logo aqui na minha pra gente bolar uma vela Também chega a maga, logo em sequência Desculpe a favor mas não vivo de aparência Papel e caneta na mão com disposição São como ouvido a ideia do irmão Que com o moitão saiu pelas mãos pra conseguir Pá o didim do pão Em certa ocasião peguei uma parada Este a vapor de cara Fiz a correria pra fumar com a minha rapa Dei aquela olhada Olha a rádio pancada Saí ligeiramente pra intocar essa parada Pra onde você iria seu beijinho safado Cê pensa que eu não vi você jogando aquele baseado Maloqueiro enfaseado outro dia cê me espera Se eu tomo você na rua é um abraço e já é Ainda enquadrado muitos tapas e pontapé Ainda me culpava pela morte de um gambé Aí gambé safado possigo vou na fé O NSC falou Se der o espelho a ele reflete o Lucifer Se ligar no bote louco Financiar o futuro é pouco Só defende a minha quebra e não curta esse teu jogo Aqui só crânio louco No rap tamo de novo Instinto de ganheiro Meu som é para os loucos Se se ligar no bote louco Financiar o futuro é pouco Só defende a minha quebra e não curta esse teu jogo Aqui só crânio louco No rap tamo de novo Instinto de ganheiro Meu som é para os loucos Nós tá na atividade de rolê de ganguixá Atrás das prata, atrás dos ouro, do din-din pra nós ganchar Os homens tenta rechar mas nosso bonde é multissuto Não cochila, não vacila Se ligar nos bote louco WMS se mando chegando no rap insano Vou representando o ganguixá alagoando Mesmo se eu me perder então me ajuda a seguir no free Na moral a vida é louco então viaja no fim A brisa que vem do mar na direta vem me atingir Eu só sou um grão de areia nesse mar azul enfim Se eu pego um comédia dois tempos deixo no chão Mas se eu ficar calado vou pensar que é diversão Não espero o tempo passar pra me avisar Que o mundo se acabou por causa desses filha Só sossega então que domingão já tem uma gela Se eu mudar favor pra colar qualquer lintera O tempo não espera agora é nova era Instinto de gangueiro, fumaça aperte o nosso pé Se ligar nos bote louco, pinatral futuro é pouco Só defenda minha quebra e não curta esse teu jogo Aqui só crânio louco, no rap estamos de novo Instinto de gangueiro, meu som é para os loucos Se ligar nos bote louco, pinatral futuro é pouco Só defenda minha quebra e não curta esse teu jogo Aqui só crânio louco, no rap estamos de novo Instinto de gangueiro, meu som é para os loucos Boss, 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 boss Taca pré-damo com rouco, pinata e não ganha Faça dele! Taca destaca do restaurante foliage, Obrigado.